Fica com a gente, vamos acompanhar o nosso passeio dentro do mercado Compras de Natal, né minha princesa linda? Nós chegamos no Max e vamos fazer compras E a princesa, claro, veio junto E ela vai hoje dentro da caixa da Balduco E aí princesa, vamos dar um rolê? Tá felizinha minha linda? Você tá feliz minha princesa? E a princesa só que observa tudo E chamou a atenção no mercado Todo mundo queria saber se ela era mansinha Passar a mão, fazer um cafuné Pra quem acompanha a gente aqui no canal Sabe que a princesa é uma querida Que adora passear Não pode pegar a chave do carro que ela já tá dentro Olha ela na escada rolante Se achando o máximo Toda pomposa, com as orelhinhas em pé Observando tudo e curtindo cada momento do passeio Já se inscreva aqui no nosso canal Comente para que possamos gravar mais vídeos Com a princesa dando seus rolês por aí Pois ela é uma das atrações aqui na nossa cidade Bem conhecida Vai princesa, pula! Vai minha linda! Vamos lá! Epa! Acabou! Fim de passeio Acabamos o passeio no mercado Agora partiu casa Gente, se vocês estão gostando dos vídeos da princesa Comente, compartilhe Se inscreva no nosso canal Pra gente continuar mostrando as aventuras Dessa cachorrinha super educada Que nos adotou Ela que nos adotou Em algum vídeo eu compartilho com vocês a história Beijos! Tchau! 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 Tchau!